A história da Universidade Federal do Maranhão começa há mais de 50 anos com a fundação da antiga Faculdade de Filosofia de São Luís do Maranhão, em 1953. É fácil encontrar as marcas e os resultados que a Universidade Federal do Maranhão vem produzindo por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atividades que mostram a importância de uma instituição histórica capaz de promover o desenvolvimento socioeconômico e de pensar no futuro, por meio de uma educação superior de qualidade, valorização da cultura e de práticas alinhadas às demandas da sociedade. Com seu processo de expansão ao longo de cinco décadas, atualmente a UFMA possui sede em São Luís e mais oito campos pelo Estado, Bacabal, Balsas, Chapadinha, Codó, Grajaú, Pinheiro, São Bernardo e Imperatriz. A UFMA vem desempenhando seu papel de responsabilidade social. Ao longo desses 54 anos, segue com seu objetivo pautado na qualidade da formação de seus estudantes. Legenda Adriana Zanotto